Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um Minuto CPC. O meu nome é Lucas Braz e hoje vamos falar a respeito da gratuidade da justiça. O novo código consagra expressamente que a gratuidade pode ser deferida tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Pode ser deferida a qualquer tempo, na inicial, na contestação, durante algum recurso ou até mesmo por meio de simples petição no curso do processo. Se for referida na inicial, a impugnação à gratuidade ocorrerá na contestação. Se deferida em contestação, a impugnação à gratuidade ocorrerá na réplica. Se deferida em algum recurso, a impugnação da gratuidade ocorrerá nas contrarrazões. E se deferida no curso do processo por meio de uma simples petição, a impugnação da gratuidade ocorrerá no prazo de 15 dias. A gratuidade, isso também é novidade, ela pode ser deferida para todos os atos do processo ou para apenas alguns atos do processo. Por exemplo, se uma perícia é muito cara, o juiz pode deferir a gratuidade apenas para a realização dessa perícia. Isso é novidade. Um cuidado que todo advogado deve ter, toda parte deve ter, é que a multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, não será abarcada pelo benefício da gratuidade, ou seja, a parte, ainda que tenha gratuidade, terá que pagar a multa, terá que pagar a multa também por ato atentador à dignidade da justiça. Mais uma novidade de suma importância, durante a interposição de algum recurso, é perfeitamente possível reter a minha gratuidade, isso eu já disse. Acontece que havia uma grande dúvida, se recolhia o preparo, se não, se o relator poderia, durante o juiz de admissibilidade, dar como deserto o seu recurso, ou se não, o código acaba com essa dúvida e diz, agora é perfeitamente possível fazer o pedido de gratuidade em recurso, e não há necessidade de recolher o preparo. O relator, ao avaliar, se indeferir o benefício da gratuidade, ele dará o prazo de cinco dias para a parte poder recolher aí o preparo-recursal. Ainda com relação à gratuidade, agora é importante nós comentarmos um pouco a respeito do recurso que desafia a decisão que eventualmente indefere o pedido de gratuidade. O juiz indeferiu o pedido de gratuidade. Qual é o recurso que devemos interpor? Qual é o recurso de agravo de instrumento? Então, contra a decisão que indefere a gratuidade, cabe o recurso de agravo de instrumento. Exceção. Se a decisão que indefere a gratuidade estiver no corpo da sentença, daí, então, o recurso cabível será a apelação, diante do princípio, da unirrecorribilidade. Eventualmente, se for interposto a agravo de instrumento nessas circunstâncias, o recurso será prejudicado, estará prejudicado por erro grosseiro na interposição, na escolha do recurso interposto. E contra a decisão que defere a gratuidade, cabe recurso? Não. Contra a decisão que defere a gratuidade, não cabe recurso. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Minuto CPC. Curtem e compartilhem as nossas informações nas redes sociais. Obrigado.